Música Bem-vindos ao Mais Chupa do Pré-Especial No programa de hoje eu vou falar sobre duas revistas Mulher e Gato nº 1 A Celina Caio que abandonou o Bruce Wayne no altar e ganhou uma revista solo Inclusive na capa ela está segurando a revista Batman nº 50 50 nos Estados Unidos, aqui acho que vai 24 Não, acho que saiu na especial, enfim Mas foi onde seria o casamento O roteiro aqui é da Joely Jones com a Laura Alred fazendo as cores Na desenho e arte da Joely Jones Ela é uma artista bastante premiada E ela veio inclusive aqui na CCXP Uma das obras principais, já trabalhou na Marvel, na DC Mas acho que uma das principais obras é aquela Lady Killer Que a Dark Horse vem publicando Outra revista que eu quero falar é Titãs, o quinto volume do Dan Abnett Da frente dos personagens É um recomeço pro grupo Eu posso dizer que é um recomeço que eu achei bem legal Mas vamos começar com Mulher e Gato, como eu disse A Laura Alred também é outra pessoa que eu já conhecia Pelos trabalhos que ela faz com o marido dela O Michael Alred fez Mad Men Mas fez Zombie e vários outros serviços Bem, aqui a gente tem as edições 1 a 6 da Mulher e Gato E basicamente a gente vê a Celina fugindo do Casório Ela tem um motivo que vai ser explicado na revista do Batman mesmo É ligado ao bem e tal Ela inclusive está sofrendo com essa separação Não foi escolha dela Abandonar o Bruce Wayne E desencanar do casamento Ela gosta mesmo Fica claro que ela gosta do Batman E aqui no fim, pra tentar fugir disso Ela vai pra Vila Hermosa É uma cidade que fica na Califórnia Onde a irmã dela está sendo tratada A irmã dela sofreu Passou por maus bocados por causa da própria Celina Mas digamos que ela foi bastante torturada pelo Máscara Negra E agora ela está Basicamente em um estado catatônico E ela não fala Está na cadeira de rodas Não sei se eu consigo encontrar A página específica que mostra A personagem Bem, aqui mostra um pouco Dessa relação da irmã dela E do ex-marido da irmã dela Que acabou morrendo Com Máscara Negra No caso aqui, a Celina quando viaja pra Vila Hermosa Ela acaba enfrentando a grande vilã local É uma chefe do crime É uma mulher que domina Politicamente e economicamente a cidade Ela é esposa do prefeito Mas digamos que prefeito é simplesmente uma marionete Na mão dessa mulher Que entrou na vida dele Matando de certa forma Sem deixar vestígios Toda a família dele Tem uma passagem de como isso aconteceu É bem É uma personagem Construída rapidamente É a primeira vez que ela aparece Mas ela é É bem maquiavélica Eu achei bem interessante A construção dela Ela vai aparecer mais na segunda metade Da história Inicialmente a mulher gato Ela aparece nessa Vila Hermosa E é acusada De assassinar dois Dois policiais E é justamente essa mulher Utilizando a roupa da mulher gato Quase como Vendendo a franquia mulher gato Pra desestabilizar A personagem Talvez expulsar Essa anti-heroína Que só vai Só vai incomodar Como se comprovou Que ela realmente incomodou Os serviços O andamento dos planos Dessa chefe criminosa É uma história Legal Eu acho que o desenho A arte da Joely Jones Ela passa muito Esse Peso psicológico O enredo acabou me deixando Com sensações estranhas É uma revista rápida de ler É uma revista Gostosa Interessante A trama se desenvolve De uma forma Bem legal Mas ao mesmo tempo Você sente aquela Quase que uma Claustrofobia A gente sente O que a Celina Tá sentindo Os conflitos As dúvidas Que ela tá passando E isso é um É um domínio Da roteirista E roteirista Barra desenhista Então ela Faz o trabalho Completo A arte As cores Da Laura Red Essa atmosfera Mais pesada Vai complementar Esse sentimento Essa sensação Que a Joely Jones Quer passar Mas é o trabalho Quase que 100% Da Joely Jones E é muito legal Acho que Eu tava meio Com o pé atrás Com essa revista Mas gostei Gostei bastante Aqui Uma página Quando aparece a irmã dela Pela primeira vez Gostei De Mulher Gata Eu sei que ela continua Se não me engano Ela ainda tá Sendo publicada Nos Estados Unidos Aqui essas edições Foram publicadas Lá no segundo semestre Logo depois Da edição número 50 É de setembro De 2018 Até fevereiro De 2019 Então ainda tá em publicação Nos Estados Unidos Mas dá pra ler Só esse encadernado Já dá pra entender o arco A segunda revista Que eu quero falar É o Titãs do Dan Abnett E bem Na edição passada No volume 4 Que fecha a edição número 22 Os Titãs tinham passado Por vários perrengues E basicamente Eles tinham se separado Não ia existir mais Titãs Tanto que Eu achei que tinha sido Cancelada a revista E os Estados Unidos Os leitores nos Estados Unidos Também acharam Ela foi A edição número 22 Até foi publicada Acho que em julho De 2018 Agosto não teve nada E voltou só em setembro Mostrando esse salto Durante esse salto Também tem aqueles eventos Do Sem Justiça A quebra da muralha da fonte Todos esses problemas cósmicos Na DC Que vão impactar diretamente Os Titãs E essa retomada Essa mudança de Ares Com o mesmo autor Fez muito bem Para os Titãs Basicamente Esse grupo Que foi criado lá Nos anos 70 Ainda só com os Sidekicks Teve uma repaginação Que colocou eles na história Com Tanto com o Wolfman Quanto com o Pérez Nos anos 80 Eles Como qualquer outra revista Sempre tem altos e baixos Mas eu gostava das histórias Mesmo nos anos 90 Que o pessoal não curtia muito Anos 2000 Até que chegou Os Novos 52 E caramba Eu acompanhei Durante todos os Novos 52 Durante o Renascimento Sempre com aquela esperança Não, agora vai melhorar Agora vai melhorar E era Nossa Você Tava me jogando Num poço sem fundo Esperando A esperança é a última que morre Ok A esperança é a última que morre Finalmente Depois de Pelo menos Oito longos anos O Dan Abnett Conseguiu acertar E essa Esse arco Dessa retomada Ele é muito legal Ela começa com uma Com o manual Titãs Especial Número 1 Que dá o start Para essa nova fase Dos personagens Volto a dizer Nova fase Com os mesmos Com a mesma equipe criativa E A gente tem O Asa Noturno O Dick Grayson Aqui estão os desenhos Estão meio Tosquinhos Do Brandon Patterson Mas Abstrai Desses desenhos Sem pescoço Essas tartarugas Aqui E vai para a história As outras páginas Elas estão melhor Desenvolvidas Melhor desenhadas E Nessa história O Dan Abnett Vai mostrar Que a quebra da muralha Da fonte Trouxe Energias cósmicas Que estão dando poderes Para as pessoas Aleatoriamente No mundo E aqui O O Dick Grayson Quer tentar Diminuir os problemas Dessas Dessas energias Tentando Evitar que essas pessoas Morram Tentando Evitar que Pessoas sejam Possuídas por criaturas Extradimensionais Desse Universo Universo Maléfico Qualquer coisa assim Então o plot É esse Investigar essas energias Da muralha da fonte Para isso Ele vai reunir Um grupo De personagens Que é um grupo De personagens Que vai lembrar Justamente A retomada Do Paris E do Wolfman E que está bem Representado Nessa capa A gente tem O Asa Noturna Do Natroy Como os personagens Mais clássicos Mas tem o retorno Do Multano Da Ravena Que estava Nos Novos Titãs Lá do Do Robin Do Damien A Sobrinha A Sobrinha do Aço Que é Chamada de Aço Mesmo Meio que substituindo O Ciborgue Nessa formação E ainda A Miss Marvel Como representante Da Liga da Justiça Para fazer A conversa Entre os Titãs E a Liga da Justiça Meio a contragosto Do Dick Grayson Mas isso vai se resolver Ao longo Desse primeiro Desse volume Que tem as edições 23 a 27 Além da Titãs Especial Eu gostei Eu achei bem Bem divertido As interações A reunião Desse E reunião Tanto física Quanto psicológica Eles não são amigos Como eles eram Antes Antes dos Novos 52 Antes do Flashpoint Então basicamente Os personagens Muitos deles Estão se conhecendo Estão criando novos laços Mas laços Que lembram bastante São muito bem trabalhados Retomando aquelas fases Mais clássicas Desses personagens A fase Que colocou eles No auge Aqui um pouco Um pouco mais da arte Basicamente A gente tem vários heróis Quebrados Como é básico Na verdade Dos Titãs Eles tem seus dramas Mas esses dramas Eles não são chatos Eles simplesmente Humanizam Os personagens E isso é muito bom O grupo Acaba se reunindo Com o aval Da Liga da Justiça E essa missão De conter os danos Dos novos superpoderosos Que estão surgindo Pelo mundo Eu acho que a maior quebra Aqui a gente tem um desenvolvimento Bem legal Uma história Bem interessante Vai ser o retorno Dos irmãos sangue Também E a maior quebra Nessa revista Vai ser um problema Extra Extra Titãs Extra Dan Abnett Que acontece na mensal Do Batman E eu já falei dela Aqui no No canal Se não me engano Já, já falei Então Vai um spoiler Que é Acontece Com o Dick Grayson Ele leva um tiro E esse tiro Aqui Nessa página Vai ser a última história Esse tiro Vai colocar ele Meio que em coma Isso vai ser desenvolvido Tanto na revista Mensal Do Asa Noturna Que aqui Deve ser publicado O encadernado Foi publicado Agora em dezembro Ainda não comprei Como na revista Do Batman Isso é um outro peso Que o Batman Vai levar Nesses Nesses passos finais Que ele está Que ele está tomando Até a edição Número 75 80 Mas isso vai ser Um impacto Bastante grande Para os Titãs E aí Bem A edição Número 27 Que fecha o encadernado Que mostra Esse meio que luto Meio que medo Meio que Putz O que a gente vai fazer Agora que nosso líder Caiu E nosso líder Nosso amigo Caiu Eu estou com medo Do que vem pela frente Mas a história Ela é legal Essa A forma que o Don Abnett Trabalha Com esse drama Dos personagens Ele trabalha Com um domínio Interessante Gostei mais Do arco Inicial Da edição Inicial Do Titãs Especial Mas ela não encerra mal Eu sei que Titãs Ela termina na edição Número 36 Nos Estados Unidos Ou seja São nove revistas Nove edições Ainda para sair no Brasil Provavelmente vai vir Em um encadernado Talvez Dois Fica meio quebrado Em cinco e quatro edições Pode ser que venha em dois Ou talvez Num encadernado Só Bem parrudo De trinta e cinco reais Provavelmente Mas Bem Vamos ver Eu vou comprar E a gente termina Titãs no próximo Daqui a seis meses Quem sabe No final do semestre Que vem O que eu posso dizer É que eu gostei Dessa nova Dessa retomada E dessas homenagens Mas principalmente Da retomada Dos Titãs No universo DC E agora comentem Vocês gostam Da Mulher Gato Dos Titãs Que vocês estão achando Dessa fase dos personagens A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinam o canal Assinam o chapéu do Presto No Facebook E me sigam também No Instagram No arroba Presto Gaud E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos